Fala turma, um prazer tê-los aqui para mais uma das nossas videoaulas e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre ortografia, sobre a escrita correta. Hoje nós vamos ver quando que nós devemos utilizar apenas um S nas palavras ou quando nós devemos utilizar dois S nas palavras. Mas lembrando que a melhor forma de nós aprendermos a escrever corretamente é praticando a leitura, pois quanto mais livros nós lermos, mais o nosso cérebro vai lembrar das palavras escritas da forma correta e assim nós vamos saber também como escrever corretamente. Muito bem, então vamos ver quando que nós devemos utilizar um ou dois S's. E turma, a primeira regrinha é que no começo das palavras nós sempre vamos começar com apenas um S. Então nós temos como exemplos aqui as palavras sapo, serrote e sorvete. Percebam que essas palavras começam com a letra S e elas possuem apenas um S. Então nunca nós vamos começar a escrever uma palavra com dois S's. Turma, a próxima regra diz que nós sempre vamos utilizar apenas um S quando esse S se encontrar entre uma consoante e uma vogal. Então nós temos aqui como exemplos as palavras castelo, história e respeito. Percebam que nós colocamos apenas um S, pois esse S se encontra ao lado de consoante e também ao lado de uma vogal. Na palavra castelo, nós temos aqui a letrinha S, que se encontra entre a vogal A e a consoante T. Na palavra história, nós temos aqui também a letra S, que se encontra entre a vogal I e a consoante T. E na palavra respeito, nós também temos a letra S, que se encontra entre a consoante P e a vogal E. Então nós sempre colocaremos apenas um S quando esse S se encontrar entre uma consoante e uma vogal. Vamos ver a próxima regra. Turma, nós também sempre vamos colocar apenas um S quando esse S se apresentar na palavra com o som de Z e também estiver entre vogais. Vamos ver alguns exemplos de palavras que nós vamos utilizar essa regra. Nós temos aqui as palavras tesoura, casa e coisa. Percebam que em todas essas palavras esse S possui o som de Z, tesoura, casa e também coisa. E esse S também se encontra entre duas vogais. Na palavra tesoura, esse S com som de Z se encontra entre a vogal E e também a vogal O. Na palavra casa, o S com som de Z se encontra entre as vogais A. E, por fim, na palavra coisa, esse S se encontra entre a vogal I e a vogal A. Muito bem. Agora vamos ver quando que nós devemos utilizar dois S nas palavras. E, turma, nós vamos utilizar dois S nas palavras quando esse S tiver o som do próprio S e também estiver entre duas vogais. Como, por exemplo, nas palavras assombrado, assopro e assim. Percebam que nessas palavras nós temos o som de S, assombrado, assopro e assim. E esses dois S se encontram entre vogais. Portanto, nós sempre vamos grafar essas palavras com dois S. E, turma, existem diversas outras regras que nos auxiliam a escrever da forma correta. Mas, como eu disse anteriormente no início da aula, a melhor forma de nós escrevermos bem é lendo muito. É lendo bem. Um bom escritor é também, primeiramente, um bom leitor. Muito bem, turma. Espero ter ajudado vocês nessa videoaula. Nos vemos em uma próxima. Desejo a todos vocês bons estudos e até lá.